DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Peguei o meu caderno pra escrever uma canção Pra tentar esvaziar tudo que estava no meu coração Mas sinceramente eu não sei por onde todo esse tempo eu caminhei Mas só sei Que quando o sol se for e a lua iluminar De onde quer que você esteja você saberá Que além das fronteiras ainda existe o amor E quando o sol se for e a lua iluminar De onde quer que você esteja você saberá Que além das fronteiras ainda existe o amor Já não me cabe mais dizer assim Sem saber o que te fez se afastar de mim Mas enfim, vou deixar o tempo curar Todas as feridas que se encontram no meu coração Eu vou seguir outra direção Mesmo sabendo que não mais valerá Apenas lembrar do brilho do seu olhar Aonde foi parar o amor que eu te dei Me entreguei de alma e coração E hoje vejo que tudo que vivemos foi uma ilusão Mas não quero te culpar Pois afinal das contas a vida sempre vai continuar E o amor sempre vai estar assim como o vento Circulando pelo ar Que quando o sol se for e a lua iluminar De onde quer que você esteja você saberá Que além das fronteiras ainda existe o amor E quando o sol se for e a lua iluminar De onde quer que você esteja você saberá Que além das fronteiras ainda existe o amor DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E quando o sol se for e a lua iluminar